emissoras do rádio. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem agradecidíssimo e sempre de coração sincero, Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste dois mil e vinte e quatro. Hoje é segunda-feira dezoito de março de dois mil e vinte e quatro começa ao vivo aqui no estúdio em Goiânia mais uma hora do Cajuru com a bela e a fera, a bela Suzy Santana e o seu simples ser humano. Hoje programa quentíssimo com gols, com matérias, enfim, estamos aqui ao seu dispor e ela, Suzy Santana, já começa mostrando como você faz parte como nosso principal integrante deste nosso horário de segunda a sexta, entre meio-dia, meio-dia e meia, em abril aumentaremos a rede nacional, vai chegar agora a São Paulo, ao Ceará, ao Rio Grande do Norte, Suzy, e no comando nosso em Goiás, pela TV Goiânia, canal onze TV aberta em toda a região metropolitana e no interior de todos os municípios goianos, chegamos via net e via claro pelos canais quinhentos e dezenove, tudo bem? Boa tarde, é sempre uma honra estar ao seu lado aqui, tá? Obrigada. Doze horas e dois minutos, começa agora então a hora do Cajuru, é o momento em que você pode também colocar a sua opinião, dar a sua opinião e também fazer a sua pergunta ao nosso mestre Cajuru, tá? O nosso WhatsApp aparece na tela nove nove meia zero nove quatro sete um três. Quero muito a sua participação, já tá valendo, viu? Então nós queremos começar hoje falando de gols e um assunto bem interessante, Vila Nova e Aparecidense. Vila Nova zero, Aparecidense dois. Você profetizou e acertou. Vamos primeiro ver os gols? Vamos mostrar aqui, ó, no telão, os gols de Aparecidense e Vila Nova. Agora tá mostrando, você profetizou que ele estaria no Goianão dois mil e vinte e quatro, né? E agora, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, na verdade, Suzy, você do outro lado, ninguém é profeta no futebol. Eu já errei varíssimas, várias, várias, diversas vezes, mas já acertei também nos cinquenta anos de carreira com nove Copas do Mundo transmitidas ao vivo, seis Olimpíadas, doze Taças Libertadores da América, mais de dez Champions League, isso te dá experiência pra antes do jogo você emitir uma opinião. Preste atenção e fique aí com a sua do outro lado, como eu analisei na sexta-feira, um dia antes do jogo de sábado, entre Vila Nova zero a Aparecidense dois, este jogo, pra você entender o que eu falei e graças a Deus deu certo, não graças a Deus, porque eu não queria que o Vila Nova perdesse e nenhum perdesse, eu não tenho time, né? Campeonato Goiano, você tem que escolher aquilo que é melhor no campo, aquele que merece no campo. Mas, a Suzy me perguntou e eu respondi dessa forma, manda pro ar. O sonho do Vila Nova é ser que é um goiano, vai pegar a Aparecidense, sabe que não é um jogo fácil, o Vila Nova sabe que não vai ganhar a Copa Verde, então ele está priorizando o Goianão, ele está poupando cinco titulares na Copa Verde, só sei que vai ser um jogo difícil e o Vila Nova tem noção disso e é a grande chance que a Aparecidense tem, porque se ela fizer, por exemplo, dois a zero amanhã, ela passa a ser favoritaça pra chegar a final de um Goianão dois mil e vinte e quatro. Decidência, aí é jogar. Bom, então, voltando, hora certa, Bete e esporte, Suzy. Doze horas e quatro minutos e só pra lembrar, né? E pra registrar, o jogo da volta está marcado dia vinte e sete de março. O Vila Nova se mostrou dentro de campo, na minha opinião, decepcionante. Isto não significa que a Aparecidense não teve os seus méritos para o placar de dois a zero obtido no primeiro tempo, né? Daqui a pouco a gente vai falar do clássico de ontem. Meu Deus. O que foi a virada do Dragão, né? Então, o Vila Nova não teve nem o poder de virada, porque ele perdendo de dois a zero poderia, como atlético, chegar aos três a dois. Portanto, o time realmente mereceu a derrota indiscutivelmente e agora vai ter que sacudir essa semana. Já tem daqui a pouco a novidade, eu sei que a Suzy vai me perguntar em relação a treinador demitido, já tenho contratado pra você saber aí em primeira mão aqui dentro da hora do Cajuru com a Bela e a Pera, nesta segunda-feira. Não está morto o Vila Nova, mas passou a ser favoritaço, como eu fiz essa previsão aí, ganhando de dois a zero, como ganhou a Aparecidense, mesmo na volta da semifinal, jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Aproveitando esse gancho, o Vila Nova, ao contrário do Goiás, demitiu ontem, gente, Igo Magalhães, demitiu não só ele, mas o auxiliar. Foi ontem pela manhã, lembrando que ele assumiu essa equipe na reta final da Série B do campeonato, o ano passado, né? O Vila Nova acertou e cheio, qual que é a sua opinião sobre isso? Sussantana, senhoras, senhores do outro lado, tem a sua opinião aí, fique sempre com a sua, não se influencie pela minha, pela Suzy, por ninguém na televisão. É muito simples, você perder um jogo na semifinal, o que o Goiás não fez? É que o Goiás, humilhantemente, ficou fora da semifinal de um campeonato estadual, no caso o Goianão 2024, e não demitiu o seu treinador. E aqui em primeira mão, eu vou te trazer uma notícia, especialmente para a nação esmeraldina. O dirigente histórico do Goiás, que na sexta-feira pediu a renúncia por tempo indeterminado, o Edminho Pinheiro, que é meu compadre, comentou comigo que se ele fosse diretor do Goiás e ainda tivesse comando lá, ele demitiria o diretor de futebol, não o treinador Zé Ricardo. Como nós dois somos irmãos, eu discordei dele. Eu demitiria o Zé Ricardo, o treinador e o diretor de futebol também, porque foi um vexame o Goiás ser eliminado de uma semifinal de um campeonato estadual, porque aí você fica com medo da Série B. Se foi eliminado de uma semifinal, de repente tem risco de rebaixamento na competição mais importante do ano, que começa agora em abril, que é o Brasileirão, a Série B. No caso do Vila Nova, acertou em cheio. Parabéns à diretoria, ao Hugo, ao Vinícius, ao Romário. Eu, inclusive, como eu sou mais doido, no bom sentido, de tomar decisão mesmo, eu demitiria depois do jogo. Lá é parecida, no vestiário. Não ia esperar nada não. Não ia esperar domingo cedo, já não emitiria, porque aí no sábado à noite eu já começaria a procurar um treinador. E aqui vai em primeira mão para você que ainda não sabe. O novo técnico do Vila Nova, meu amigo pessoal, tenho saudades dele, um sujeito do bem, sujeito assim, aí tem imagens dele, não sei se o Gildo tem, é o Márcio Fernandes, que foi zagueiro do Goiás Esporte Clube. O Márcio Fernandes ganhou experiência como técnico de futebol, era um bom zagueiro, repito, principalmente um sujeito acima da média, vestia camisa, ele era aquele zagueiro assim, de 90 minutos ter a mesma regularidade e nos tempos de ouro do Goiás. E repito, o que interessa agora é ele como treinador, ele evoluiu bastante, dirigiu bons times, fez boas campanhas, eu cumprimento a diretoria do Vila Nova, só peço que ele já assuma o time hoje. Por quê? Porque quarta-feira agora, Suzy, tem quartas de final da Copa Verde com um clássico entre Vila Nova e Goiás. A nação colorada, que está aborrecida com o resultado de 2 a 0 para a Paracidense, ela só vai tirar essa sensação ruim dentro dela, né, essa amargura, essa chateação com o time, se o Vila Nova, de repente, eliminar o Goiás nesta fase importante da Copa Verde, que pra quem acha que ela não vale nada, ela vale sim. Você sendo o campeão da Copa Verde, no ano seguinte, você deixa de disputar a primeira fase da Copa do Brasil, a segunda fase só entra na terceira, isso é um prêmio. Então, o Vila Nova tem que levar agora esses dois jogos com o Goiás na Copa Verde como uma Copa do Mundo pra ele. Por isso que o Márcio Fernandes, novo técnico anunciado minutos atrás, ele tem que assumir já hoje e não tem essa, ah, eu não conheço time, nada. Quando um treinador é bom, tem leitura de jogo, conhece o adversário, no caso, o Goiás, ele pode já assumir na quarta-feira e pronto, acabou. Quarta-feira que eu falei, depois de amanhã. Sim. Essa, ó, tem muitas participações já aqui, a Hora do Cajuru com a Bela e a Fera, a participação aqui do nosso querido lá de Caldas Novas, ó, o Paulo Rogério. Pani, tá mandando um grande abraço a você. Ó, vocês são sete estrelas, obrigada pela atenção. É, o Paulo, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? E você, enquanto você falava, rodava as imagens do técnico, né? Então, quero parabenizar toda a nossa equipe, o Gildo, o Rafael, porque, assim, de uma forma, não tinha nada, não tínhamos comentado sobre isso. Nem tínhamos programado isso. Isso, e ele já foi atrás de todas as imagens. É porque o nome do Márcio foi anunciado agora mesmo, né? Parabéns, viu, pra nossa equipe, nossa equipe também, todos que compõem a nossa equipe, inclusive o nosso cinegrafista que está aqui conosco, Baiano, muito obrigada, Baiano. Cajuru e Suzy, ótimo programa, parabéns. É, hoje ele está assistindo, a Milka Fernandes, hoje não, ele sempre está acompanhando o nosso programa e enviando a sua mensagem. Você também pode fazer o mesmo, o telefone tá aí na tela, código diário 629-9609-4713. Mande a sua participação, mande a sua pergunta aqui que eu falo pro Cajuru, tá bom? Ó, essa você não acertou, então não teve profecia. Não, não eu acertei, eu não opinei. Você não opinou. Eu disse que era um jogo pau a pau. Tá, vamos lá, vamos falar sobre o jogo de ontem. Goiânia está ganhando o clássico por 2 a 0 e de repente o Atlético virou 3 a 2 na semifinal desse Goianão. O meu coração disparou, não tinha jeito. É. Eu não esperava essa virada e foi bonito, né? Foi um gol de cabeça. Estamos vendo os gols aí, né? Sim. Eu não sei se o Gildo tem, me perdoe também, não estava na programação de nossa pauta na reunião com o produtor craque que é o Rafinha, o Rafael. Há um lance que eu queria discutir com vocês aí do outro lado e a Suzy tem a visão necessária, eu não tenho, me perdoe, e eu vou pedir até a opinião do Gildo, a opinião dos nossos dois craques aqui no estúdio com as câmeras, com três câmeras, um programa tipo Rede Globo, tipo Globo Esporte. Parabéns ao Francis, ao Wellington, ao Renato, a toda a direção de investir nos programas de qualidade, porque agora somos rede nacional cada vez em mais estados brasileiros. Sete da noite, o maior nome hoje de revelação na televisão brasileira, que é o Vicente da Atena, com na tela oficial, onde eu também tenho um comentário diário, o programa é das sete às oito e meia para todo o Brasil. Então, vocês podem opinar. Tem um lance, Gildo, diga no ponto para a Suzy, se tem aí o pênalti que o Goiânia reclamou, que o presidente do Goiânia, o Alexandre, saiu da coletiva, brigou, disse que queria ser banido do futebol, podem me expulsar do futebol. É, eu não, sinceramente, eu não vi o final. Eu assisti, eu assisti, tem que assistir, né, para ver se... Eu não vejo televisão por causa da televisão, pronto, eu não gosto de falar sobre isso. Mas, enfim, ele desabafou, ele pediu para ser expulso, banido do futebol. Banido do futebol. Ele ficou revoltado, porque para ele foi pênalti escandaloso para o Goiânia, antes de falarmos da virada do jogo, Goiânia ganhando por 2 a 0 e o Atlético vira para 3 a 2. Tem esse lance ou não? Ele está verificando. Verifica para mim, porque parece que com o mais alegre comunicador da televisão brasileira, o Beto Brasil antes, no Giro no Esporte, ele e o Álvaro, esse lance foi mostrado e os dois ficaram com opinião dividida. Para o Álvaro foi pênalti, tem razão o presidente do Goiânia de reclamar e para o Beto Brasil não foi pênalti. Então, você veja que é polêmico, cada um teve uma opinião, não houve unanimidade entre os dois. Eu achei que foi. Você acha que foi pênalti? Pelo pouco que eu sei. Eu não posso falar porque eu não enxergo, então, desculpa. Aqui, Gildo, para você, fala no ponto. Foi pênalti o gol do Goiânia no lado? Não foi pênalti, segundo ele. A opinião dele é que não foi pênalti. Aqui no estúdio, gente. Foi pênalti ou não? Manuel, foi pênalti? Foi pênalti. Foi? Para mim foi. Para você não, Baiano. Mas olha aí, olha aí, está uma divisão. Está bem dividido, né? Está bem dividido. Aí ele alega que se tem aquele, aquele, um instrumento que dá para fazer a conferência, qual que é o nome dele mesmo? Que é o VAR. O VAR, né? Aquilo ali não funciona mesmo para poder dar a visibilidade necessária, tirar a dúvida total? Tira aquilo ali. Ele saiu, ele deixou a coletiva, ele ficou muito bravo mesmo. Isso aí eu fiquei sabendo depois. Isso aqui é amor pelo time, né, gente? Não, ela é a posição de dirigente. Dirigente é assim mesmo. Agora, isso não significa que a gente tem que dar razão a ele. A gente tem que ouvir, ver, sentir. E aqui as opiniões estão divididas. O fato é que um time que está ganhando um jogo por 2 a 0, como o Goiânia, ele ter o adversário virar do jogo para 3 a 2, ele cometeu alguns erros. Não há dúvida. Porque quando você está ganhando um jogo de 2 a 0, é mais fácil que você chegar aos 3 a 0 ou o adversário fazer 3 gols. Agora, você tem que entender o quê? O elenco atleticano é melhor do que todos do futebol goiano. Ponto 1. Ponto 2. O Jair Ventura é o melhor técnico do futebol goiano. Então, você vê que eu estou falando de duas virtudes atleticanas. Portanto, o Dragão mostrou que é o favoritaço para ser tricampeão goiano, porque virou um jogo de 3 a 2 e agora tem em casa, no jogo de volta, no Antônio Ascioli, a obrigação de chegar à final do Goianão, porque ele é favorito. Ele só não pode é achar que é toda hora que você vira, Sul Santana, no futebol, pela minha experiência, não é toda hora que você vira um jogo de 2 para 3. Não mesmo. Não existe. Eu fiquei surpresa. Olha, está rodando aqui o pênalti. O lance. O lance. O Rafinha conseguiu. Aí pede no nosso zap para que vocês opinem, por gentileza, para vocês, foi pênalti ou não foi? Tem razão o desabafo do presidente do Goiânia, o Alexandre, que é gente boa, por sinal, e nos vê todo dia, inclusive. Então, está aí o lance e aí cada um fica com a sua opinião, mas o que parece cada vez mais claro é aquilo que nós antecipamos na semana passada aqui? Uma final entre o Atlético e a Aparecidense. Agora, não pense, Aparecidense, que o Vila Nova está completamente morto, porque não está. Vamos esperar com calma esses dois jogos que definirão a grande final do Goianão 2024, pela primeira vez, investido com 3 milhões e meio, graças à minha participação como senador federal, a do governador Ronaldo Caiado e a do presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo pessoal, Bruno Peixoto. Nossa, as pessoas estão ligando. Quando entram em contato conosco, não por mensagem, mas por ligação, fica impossível de eu fazer a aceitar. Eu tenho que recusar a ligação, tá? Então, mande sua mensagem para que eu possa reportar aqui ao Cajuru. Vamos falar, antes de falar de futebol, que é as nossas próximas pautas aqui, antes da sequência, vamos falar então do seu programa Podcar, que não fala em outra coisa. E teve uma grande audiência, superando também a audiência de outra, da concorrência, né? O que se deu? Qual que é o real motivo disso? Bom, primeiro, o SUS, Santana, eu juro que eu não esperava. Eu sou muito sincero em audiência de televisão, que modéstia à parte. Eu trabalhei com o Boni, com o Silvio Santos, com o Hebe Camargo, com o Jô Soares, com o Antônio Fagundes, com o Tony Ramos, com o Datena. Então, eles me deram uma experiência em televisão, que é Flávio Cavalcante, Raul Gil. Se eu for falar aqui, eu fico o programa inteiro. Então, você e eu, eu e você aqui. Um programa de entrevistas, ele se destaca por alguns momentos fortes, através das respostas do entrevistado. Eu tenho uma belíssima, não pela beleza, pela capacidade, entrevistadora, que é a Diana Lins, filha do meu amigo e melhor músico brasileiro, o que mais é tocado no mundo inteiro, Ivan Lins. Ela é minha filhada, mas é uma craque em vídeo, assim como tenho a Flávia Fagundes, com as mesmas qualidades. E tenho você aqui no Esporte Diariamente, SUS Santana, porque eu não sei trabalhar com quem não tenha o mínimo de talento. Ela colaborou? Colaborou. Agora, o entrevistado, ele é a estrela. Eu já te falei isso, eu já te falei isso pessoalmente. A estrela não é o Cajuru, a estrela não é você, a estrela é quem a gente entrevista. E o senador Cleitinho, o fenômeno de redes sociais, ele é muito bom para ter entrevista. Primeiro que ele não é prolixo. Ele se entrega, né? E ele é curto e grosso, ele não demora. Porque quando um sujeito demora para uma resposta, o sujeito muda de canal, é o controle remoto. Então, você tem que saber prender o telespectador. E ser sincero, é o que ele é demais. Ele é uma figura de uma simplicidade. E num desespero, o pai dele está com câncer de bexiga. O pai dele é verdureiro até hoje. Ele é de Divinópolis, liderou de Minas Gerais. Agora, duas partes do programa foram fundamentais para obter a maior audiência até hoje dos 12 programas. Nós passamos de 12 milhões de visualizações em todo o Brasil, mais de 312 mil comentários. Realmente foi uma loucura. E todos eles satisfeitos, me agradecendo e tal. Mas eu que tenho que agradecer ao Cleitinho e a um que também participou do programa, que tem ótima relação comigo, embora alguns fanáticos bolsonaristas que me xingam, que me desejam a cegueira ou a morte, ficaram surpresos. E eu também fiquei, porque, graças a Deus, um monte de bolsonarista goiano que me xingava de tudo quanto é nome, mandou comentário elogiando, desejando saúde a vida inteira para mim, porque eles não sabiam da relação que eu tenho com o senador Flávio Bolsonaro, que é uma amizade pessoal, e principalmente com o senador Cleitinho, com aquilo que ele falou, sobre ter o Cajuru como ídolo, que sonhava em ser entrevistado por mim, papapá, papapá, então aquilo ali foi fundamental. Então, para não ter dúvida, graças a esses dois momentos do programa Pode Cá Liberados, todo sábado, às 10 da noite, com reprise toda quarta-feira, às 10h30 da noite, em rede nacional, no comando do Grupo Meio Norte, que simplesmente é a emissora que mais cresce no país disparadamente, e acompanhe, porque vem muito mais aí em novidades nacionais, em novas estrelas nacionais, ou seja, novos contratados pelo Grupo Meio Norte, da qual a TV Goiânia faz questão de ser sua afiliada num estado de Goiás, com toda a importância e a riqueza do nosso estado goiano. Primeiro, o que falou o senador Flávio Bolsonaro, a meu respeito, sendo solidário a mim, pelos xingamentos que aconteceram, e é claro que muita gente não esperava o Flávio fazer o que ele fez. Manda para o ar. Mas eu só queria aproveitar aqui rapidamente, colocar para você ver o que é o convívio, com quem você tem divergência política, mas eu nunca o desqualifiquei, nem quando ele foi massacrado pela imprensa, por causa daquela bobagem de rachadinha, eu fiz elogios a ele no plenário, ele me chama de Caju, me cumprimento de vez em quando com um beijo no rosto, já veio me agradecer, ele disse que eu juro em 21 anos de parlamento, eu nunca vi um senador do governo, da base do governo, querer retirar-se de uma PEC que ele não concorda, que é aquela PEC dos militares. Eu estou me referindo ao teu amigo, que é teu admirador, o senador Flávio Bolsonaro. E ele me emocionou, emocionou principalmente a minha esposa, a Flávia, com esse depoimento que ele fez durante essa semana, quando comentamos sobre esse ódio nas redes sociais, a ponto de desejar morte a uma pessoa e desejar cegueira a outra pessoa. Manda para o ar, por favor, Flávio Bolsonaro. A minha intervenção aqui, presidente, era para dirigir a vossa excelência e ao senador Cajuru. Eu estava assistindo as falas aqui desse plenário. Solidariedade também ao senador Cajuru, porque as redes sociais, e nós, eu sempre falo isso também, senador Cajuru, nós também somos alvo o tempo inteiro do discurso de ódio. Eu quero lamentar essa... Não sei qual a palavra, o adjetivo correto aqui, Cajuru, mas desejar a cegueira de uma pessoa em suas redes sociais. Óbvio que isso é um... É uma coisa atroz, que é nojento, enfim. Então, alguém que sentiu na pele, na sua família, as consequências, além apenas do discurso de ódio, foi vítima de um ato de ódio por razões políticas, defendendo aqui a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e um caminho que nós possamos discutir aqui, dentro do legislativo, para reduzir esse tipo de incidência, como acho que acontece com o senador Cajuru, com vossa excelência, e também comigo. Obrigado, Flávio, querido. Eu só esperava isso de você. Agora, o momento de maior audiência em todo o Brasil, que emocionou muita gente. Eu hoje recebi o telefone, lembra do ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o Sebastião TJ. Ele chorou quando ele viu esse momento aqui, rapidinho, que foi o mais forte do Pó de Cá Liberados do último sábado, às dez da noite. Quem não viu, veja agora, quarta-feira, depois de amanhã, às dez e meia da noite, que é a reprise. Mande para o ar. Acho que foi o primeiro senador que eu pisei aqui dentro do cenário, porque eu fui atrás do senhor para falar de você, porque eu sempre fui fã, senhor, da época de apresentador, da época da questão do futebol. Fui lá falar isso para você, que para mim era um privilégio estar ali com o senhor, com você. Boca, Julio, eu queria falar uma coisa para você aqui, no fundo do coração, porque essa questão do texto que aconteceu, a forma da vez que eu dei a resposta para você, você me perdoa, porque aqueles pequenos, eu vou te falar, que a vez a minha mulher me deu, para me poder usar aqui no dia do meu, na posse. Eu que te peço desculpa. Então, assim, eu nem gosto de ter a minha mata, sabe? Eu que te peço desculpa em nome da minha mãe. Então, se não, você falou que lá, eu tenho medo da minha esposa, que vou a cara de mim, eu tenho essa. Então, você me perdoa, porque eu te falo, no fundo do meu coração, quando eu chego ali, você fala, eu vejo você, eu falei, gente, que sonho, eu estou dando entrevista com um apresentador, que há 20 anos atrás, eu ficava vibrando lá na TV, vai para cima, eu junto, vai para cima. Eu comecei a ser apaixonado por vutebol, vendo o Romário, na hora que eu vejo o Romário, eu estou aqui com o Romário. E ele te adora. Olha o que Deus fez para mim. Olha o que o privilégio que Deus fez para mim. Então, assim, eu quero te falar isso, que aonde na minha vida eu ia dar entrevista, eu ia entrevistar com você. Quando eu ficava lá na TV, eu ia ver no CDSBT, no lugar tudo, na RTV, eu falei, gente, eu estou aqui hoje. Então, assim, olha Deus, eu vou fazer de tudo para não te ter certeza. Louve Deus. Olha, eu já entrevistei muita gente no mundo inteiro, você sabe disso, né? Eu já entrevistei Frank Sinatra, já entrevistei Roberto Carlos, já entrevistei um monte de gente. você está entre as minhas melhores entrevistas. pode ter certeza. É, a simplicidade dele é... É emocionante. É difícil. Quando acabou a entrevista, eu não segurei. Porque o Silvio Santos me ensinou para evitar sempre chorar no ar. E eu seguro porque o Silvio me ensinou. Mas quando acabou o programa, a gente deu um abraço de cinco minutos. Demos um abraço de cinco minutos. Inclusive o Francis, nosso diretor-geral aqui, deu um abraço nele. Ficou dez minutos fazendo elogio a ele. Ficou encantado com ele, com a pessoa que ele é. Mas vamos seguir. Vamos voltar a falar de futebol, mas antes... Doze horas e vinte e quatro minutos. Falando de futebol, o Antônio mandou sua mensagem aqui. Nós temos uma mensagem exclusiva. Temos sim. Ele está falando que não foi pênalti. Agora sim, vamos para uma mensagem exclusiva. Roda aí. Na Bete, esse ponto... Perdão, não sabia que você chamava a mensagem. As melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece, o que é bastante importante você aí do outro lado saber, diversas opções de mercados esportivos e mais de dez mil jogos online. No site você encontra futebol, basquete, Fórmula 1, MMA, beisebol, futebol americano, tênis, X1, vaquejada e muito mais. Além disso, a Bete Esporte conta com benefícios exclusivos, como saques ilimitados via PIX, depósito mínimo de apenas um real e bônus de duzentos por cento até mil e duzentos reais. No primeiro depósito, que fique bem claro, você está esperando o que, eu pergunto, para ter a melhor experiência em entretenimento com segurança, diversão e comodidade. Então, acesse agora a Bete Esporte com a certeza de que você estará apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. E eu lembro que é mais importante e que foi decisão minha no Congresso Nacional, proibido para menores de dezoito anos com reconhecimento facial. Jogue, então, com responsabilidade. Dica importante, né? Então, siga a dica aí do Cajuru. Bom, agora são exatamente doze horas e vinte e seis minutos, muitas participações, quero agradecer o seu carinho, o seu respeito e continue com isso, porque é muito importante para a gente, o respeito acima de tudo. Então, quando for alguma mensagem grosseira, nem vou reportar o Cajuru, tá bom? Você pode mandar a sua mensagem 96094713. Bom, seguindo aqui, eu sinto que aqui em Goiânia nós temos uma multidão de torcedores dos times do Rio de Janeiro, de São Paulo, Fla-Flu 0x0, que foi sábado, né? E ontem, a surpresa, o Vasco foi humilhado e eliminado pela Nova Iguaçu, 1x0. Ó, eu vou pedir para colocar aqui o gol. Do Vasco? Que não foi do Vasco, do Nova Iguaçu, né? Tá na tela o gol, eu não posso ver, mas eu tomei conhecimento que esse time não é bobo, não. Eu não sabia, juro por Deus, que esse Nova Iguaçu, agora, bobo é o Vasco. Aí o Álvaro, comentarista do Giro no Esporte, fez uma sacanagem com a nação vascaína. Ele falou, não, a tucido do Vasco ficou feliz demais, porque se fosse para a final ia ser vice de novo. Não, não, por favor, eu não faço esse tipo de brincadeira, eu amo a nação vascaína, tenho vários vascaínos e vascaínas que são meus amigos, como a cantora Fernanda Abreu, enfim, como tantos outros, como Erasmo, Carlos Vascaíno, era meu irmão. Então, eu respeito a nação vascaína. Agora, desrespeitar a diretoria eu tenho direito, não dá, não dá. Você, simplesmente, ser eliminado pelo Nova Iguaçu, o Álvaro veio falar para mim, Cajuru, o time do Nova Iguaçu é bom, vai te catar, o time do Nova Iguaçu é bom. Pelo amor de Deus, você quer comparar com uma camisa vascaína, meu Deus do céu, com a história do Vasco, eu não aceito esse tipo de resultado e ponto final. Só se você mostrar para mim que esse Nova Iguaçu contratou o Cristiano Ronaldo, contratou o Vinícius Júnior, entendeu? Contratou aquele francês, esqueci o nome dele. Um treinador de nome. Como é que chama aquele francês? Hã? O Mbappé. O Mbappé. Aí sim, Nova Iguaçu tem um novo time, Cajuru, contratou os jogadores. Peraí, eu pergunto aí nas mensagens do Zap com todo respeito, vocês conhecem dois jogadores do Nova Iguaçu que são craques? Vocês podem citar aqui para nós? Dois. Então foi uma vergonha para o Vasco o Fla-Flu esperar do empate e vamos ver como será a final carioca e como eu já sei que você tem agora a decisão das quartas de final do campeonato paulista, do paulistão, com surpresas também, com uma vergonha que eu vou falar daqui a pouco e eu sei que a torcida vai ficar chateada mas a maioria vai concordar comigo eu te peço a permissão para os produtos que possamos recomendá-los sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias e voltamos no menor intervalo da televisão brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com a Hora do Cajuru A Bela e a Fera O Cajuru está aqui hoje nos estúdios dando a satisfação para a gente de estar próximo a uma pessoa tão maravilhosa como essa com tanto ensinamento são 12 horas e 31 minutos e eu quero falar com você agora você mesmo que está aí nos assistindo quer mandar sua participação? mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp inclusive ele está na tela já coloque aí nos seus contatos para a gente manter sempre essa participação de vocês aqui ao vivo para eu transmitir para o Cajuru o telefone é 996094713 é facinho de guardar 996094713 mande a sua participação Eu posso quebrar o script do programa? Vai lá, Cajuru A bola é sua. Eu já quebrei script protocolo de programa ao vivo com o Silvio Santos achei que eu ia ser demitido e não fui mas não é não é porque a gente teria deixado aqui agora o intervalo que é o menor da televisão brasileira esse tema para amanhã A Suzy Santana está aqui lendo as mensagens de vocês que tanto nós respeitamos porque as suas opiniões são mais importantes do que as nossas naturalmente aqui na Hora do Cajuru com a Bela e a Fera pela TV Goiânia canal 11 TV aberta em toda a região metropolitana de Goiânia e em todo o estado nos 246 municípios você pode nos ver pelos canais 519 da NET e da Claro e agora estamos também para todo o Brasil em rede nacional por enquanto apenas no Tela Urgente na Tela Urgente com o Vicente da Atena das sete às oito e meia da noite e no Pode Cá Liberados comigo com a Flávia Fagundes e com a Diana Lins às dez da noite no sábado e com reprise na quarta-feira às dez e meia da noite e ela leu algumas mensagens aqui quer que eu repita? eu quero que você repete porque eu vou dar uma resposta educada com todo respeito às nações colorada e esmeraldina que não concordaram com uma opinião minha em relação a treinador na verdade não é que não concordaram tiveram uma outra opinião é a Dailton né o Dailton falou assim ô Suzy fala pro Cajuru que eu sou muito fã dele já falei ó eu acho que enquanto os times do Goiás pensar pequeno inclusive sobre um time do Vila colocar um treinador caseiro não vai a lugar nenhum tem que contratar um treinador de nome time do Vila muito fraco time de série C se não investir não vai a lugar nenhum bom presta atenção respeitosamente o que eu quis dizer o nome do Márcio ex-zagueiro do Goiás é bom para um campeonato como a Copa Verde com dois clássicos agora numa fase decisiva entre Vila Nova e Goiás depois vamos ver como será o trabalho dele para abrir o começo da série B do campeonato brasileiro ele tem aí cinco jogos de prazo se ele não mostrar serviço competência e saber achar jogador mostrar que tem leitura tática de jogo que sabe substituir que é competente na hora do intervalo que é o melhor momento para você definir o talento de um treinador de futebol isso quem me ensinou foi Emerson Leão foi Emerson Leão um dos maiores goleiros do mundo Mário Sérgio me ensinou isso Toninho Cerezo Reinaldo Zico me fala isso até hoje Cajuru o treinador você sabe se ele é bom é no intervalo do jogo é ali que você sabe se o cara conhece ou não então só para ser objetivo eu concordo com as suas opiniões tudo bem o Vila Nova e o Goiás precisam buscar treinadores de nome agora fica a pergunta o treinador de nome ele aceita dirigir time de Copa Verde de Série B ou ele fica esperando uma proposta da Série A entendeu o que eu quero dizer entendi ele fica esperando o time A da Série A um sujeito boa pinta ele conhece que já tem experiência um sujeito boa pinta conhece você num restaurante aí você está numa mesa e na outra mesa está aquela comediante da escolinha do professor Raimundo a Goretti Milagres se o Gildo quiser no Youtube ele pega a foto dela e mostra quem é gente boa demais mas estou falando sobre beleza aí o cara tem a chance de ficar com você e ficar com a Goretti você acha que ele vai escolher quem? a Goretti? não, o Gildo vai tentar achar e vai colocar vai mostrar a foto dela aí você vai dizer quem que você prefere? então o time que não é grande hoje porque hoje Goiás e Vila Nova estão na Série B correto? e qual é a outra competição deles? além do Campeonato Estadual a Copa Verde então não é fácil você achar por exemplo o Rogério Senni que é um baita treinador ele toparia dirigir o Vila Nova depois dele ter classificado voltado o Bahia para a elite do futebol brasileiro? ele aceitaria trabalhar no Goiás? já adquiriu experiência o suficiente ele vai fazer escolhas e grana porque Goiás e Vila Nova não tem dinheiro para pagar os salários que são pagos hoje a esses treinadores de nome então a questão é o que tem no cardápio de melhor escolha o menos ruim e tente ficar com ele agora paralelamente busque um treinador de alto nível conforme opinaram os nossos telespectadores não desista agora o que é mais difícil é ponto final eita quartas de final campeão paulista inclusive eu quero mandar um grande abraço aqui ao Gui porque ele é palmeirense roxo viu gente vamos falar um craque de comunicação ele é maravilhoso nas quartas de final do campeonato paulista o seu palmeiras o seu palmeiras eu desde menino fez 5 a 1 no ponte no ponte preta a velha macaca esse aí só é uma pequena apresentação do que foi o jogo você está conferindo aí na tela e o Santos que eu juro venceu nos pênaltis por 4 a 2 qual que é a sua opinião a bola é sua bom estamos mostrando os gols neste momento o Gil te diz quais gols estamos vendo palmeiras o palmeiras meteu 5 a 1 vai falar o que gente é o melhor time brasileiro o mais estruturado que tem mais grana o que paga rigorosamente em dia melhor premiação para você ter uma ideia ter um avião exclusivo é o único time do Brasil um dos únicos do mundo a dona que é dona da Crevisa Crefisa desculpe perdão eu esqueci o nome dela alguém me lembra o nome dela da presença do palmeiras alguém me lembra aí está na minha cabeça aqui Leila isso está a Leila querida Leila eu não sou amigo dela mas ela é uma pessoa séria a Leila comprou um avião e deixou exclusivamente para o Palmeiras isso dá para qualquer um mas está brincando é verdade então gente esquece o Palmeiras está na final do Paulistão um abraço pode até não ser campeão mas que está na final está um abraço sem problema nenhum beijinho no ombro é verdade beijinho no ombro tem que aceitar essa eu não conhecia não beijinho no ombro beijinho no ombro é uma música no ombro não beijar o ombro não tem graça nenhuma e outro jogo que você falou é você falou do Palmeiras pênaltis né o Santos o Santos também 4 a 2 o Santos também se classificou e tem outro também posso falar? já sei São Paulo São Paulo São Paulo perdeu para o Novo Horizontino 5 a 4 São Paulo foi o Vasco perdeu nos pênaltis tem aí os lances nos pênaltis o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino com todo respeito eu sou do tempo que o Novo Horizontino era um timaço porque os homens mais ricos do agronegócio da cidade de Novo Horizonte no interior de São Paulo bancavam o time meu Deus então você nem era nascida então tinha não, já era nascida mas era criança mas já tinha uma estrutura o Novo Horizontino naquela época depois nunca mais nunca mais é daquela época semelhante a do Bragantino da família Anabia Bichedi que tinha o Vanderlei Luxemburgo e que ganhava campeonato mesmo o Bragantino agora hoje o São Paulo com toda a sua estrutura com toda a sua condição financeira ser eliminado pelo Novo Horizontino é a mesma coisa do que eu falei do Vasco é uma vergonha é realmente um vexame total e vamos esperar agora para sabermos qual será a final do Paulistão que indiscutivelmente só tem um time definido até agora Palmeiras olha está assistindo aqui o programa mandar um grande abraço boa tarde excelente programa assisto todos os dias você podia mandar uma mensagem de uma equipe de reportagem aqui fazer o nosso campeonato no Vila Mutirão onde que fica esse Vila Mutirão hein Cajuru? fica próximo daqui não fica longe de onde nós estamos ele mandou até imagens lá eu vou sempre lá saída para onde? em umas? é saída para em umas é daqui lá meia hora nós somos da família funerária meu Deus mas aí é demais né qual problema que tem? não mas assim eu estou brincando com algo sério né então é verdade ó bom beijo em todos Deus de saúde Vila Mutirão Vila Mutirão merece todo o nosso respeito todo o nosso carinho eu fui tão bem sem dúvida eu fui tão bem recebido lá nas eleições em 2018 agora é não sei sinceramente qual que vai ser o adversário do Palmeiras na semifinal do Paulistão o Gil tá aqui não o produtor nosso? não ele está aqui no link eu posso falar com ele é sim Gil do vamos lá a semifinal do Paulistão nós temos Palmeiras Santos Novo Horizontino e quem mais? Bragantino e Bragantino também? é isso? sim tá como é que é então o Palmeiras pega quem na semifinal? Novo Horizontino pega o Novo Horizontino e o Santos pega o Bragantino isso então a chance maior é do que? na final Palmeiras e Santos o Santos rebaixado para a Série B pela primeira vez na história do Brasileirão vai disputar a segunda onda a partir de abril o Santos vai querer disputar a final do Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo mas acontece que o time que ele tem ele pode jogar como se fosse uma Copa do Mundo que o Palmeiras é o favorito ponto final não esquenta a cabeça e os produtos que nós podemos recomendá-los sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias e voltaremos para fecharmos a Hora do Cajuru com a Bela e a Fera ao vivo Hora Certa Bete e Esporte são 12 horas e 41 minutos bem rapidinho a gente volta já já é o menor intervalo a gente volta já já e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto